Um dia a areia branca, seus pés irão tocar E vai morar seus cabelos, a água azul do mar Janelas e portas vão saber, pra ver você chegar E ao se sentir em casa, sorrindo vai chorar Debaixo dos caracóis, seus cabelos Uma história pra lutar, de um mundo tão soltivo Debaixo dos caracóis, seus cabelos Um só luz e a vontade, de ficar mais um instante As luzes e o cor morrido, que você vê agora Nas ruas por onde anda, na casa onde mora Você olha tudo e nada, me faz ficar contente Você só deseja agora, voltar pra sua gente Você anda pela tarde, e o seu olhar tem sonho Deixa eu andrar no peito, uma saudade, um sonho Um dia vou ver você, chegando num sonriso Pisa na areia branca, que é seu paraíso Debaixo dos caracóis, seus cabelos Uma história pra lutar, de um mundo tão soltivo Debaixo dos caracóis, seus cabelos Um só luz e a vontade, de ficar mais um instante Debaixo dos caracóis, seus cabelos Um só luz e a vontade, de ficar mais um instante